Turismo, serviços, lazer, cultura, gastronomia, essas são algumas das áreas a terem destaque natal durante a realização da Copa de 2014. E o SEBRAE está com um programa direcionado para atender e desenvolver esses setores. Sobre esse assunto a gente conversa com a palavra cidade dessa semana com Célio Vieira, gestor estadual do SEBRAE. Vamos saber ainda os estímulos para as pequenas e microempresas se beneficiarem na Copa do Mundo. Não perca no Com a Palavra Cidade dessa semana.